Bem-vindos ao primeiro Festival Cultural da Primavera de Vinhedo. Este evento é fruto de uma parceria de sucesso da Prefeitura Municipal de Vinhedo por meio da Secretaria de Cultura e Turismo com a Avetur, Associação Vinhedense de Turismo, Associação Italiana Vinhedense, Academia Metropolitana de Letras, Artes e Ciências, Associação de Artesanato de Vinhedo, Feira dos Artesãos e Artistas Plásticos do Portal do Cristo, Lions Club, entre outros apoiadores. Diversos estilos culturais prometem agitar o Festival da Primavera neste final de semana, aqui no Memorial. Dança, música, artesanato, praça de alimentação, exposições, lançamento de livros, uma vila italiana, área kids, temos o nosso tradicional passeio de carrinhos de rolimã, e uma chuva de pétalas de rosa estão entre as atrações programadas para este final de semana. Começando as atrações, Centro Artístico Silvia Prado, com a apresentação La Bella Tarantella, um espetáculo das meninas aqui de Vinhedo, que resgata um pouco da tradição italiana da nossa cidade. Uma boa noite a todos e até já. Música 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 Dando sequência, eu queria chamar aqui na frente o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente da Câmara, Paulinho Palmeira, os demais vereadores, Mazinho, Inês, e também o presidente da Associação Italiana, Juliano Gasparini, e o presidente da Avetur. Em nome da Avetur, eu queria cumprimentar aqui o nosso presidente da Câmara, Paulinho Palmeira, em nome do qual eu cumprimento a todos os demais vereadores, presentes e não presentes. Cumprimentar o nosso secretário de cultura e turismo, Renato, um grande parceiro que tem nos ajudado em várias demandas, Renato, tem nos ajudado muito. O nosso presidente do Conselho Municipal de Turismo, que também parceiro na Avetur, também é um associado, a Associação Italiana faz parte aqui da Avetur. Bom, eu queria falar rapidamente sobre o trabalho da Avetur. A Avetur vem desenvolvendo no município a ideia, implantando o desenvolvimento do turismo de Vinhedo. Mas trabalhar para o turismo de Vinhedo é trabalhar para o cidadão de Vinhedo, para o povo. E os nossos últimos trabalhos têm sido essas festas, que eu espero que agrade a todos, e todos são muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Na sequência, Juliano, presidente do CONTUR. O presidente do CONTUR, desejo boa noite a todos, uma boa festa. Como presidente da Associação Italiana, desejamos bona sera, uma boa tarde, bona festa magnífica neste memorial do imigrante, Tuto Gasparini, que representa o folclore, a cultura italiana, a comida italiana, mas também de todos que hoje nós recebemos em Vinhedo. Os alemães, os portugueses, comida mexicana, tem de tudo aqui. Então, vocês que é o nosso público, curtam, curtam o turismo de Vinhedo. Agradecer à Câmara Municipal de Vinhedo, em nome do Paulinho, pelo apoio que nos dá sempre, a Inês, muito obrigado, vereadora, vereador Mazinho aqui presente. Levem aos nossos amigos vereadores aí o agradecimento. Agradecer ao nosso amigo Renato, secretário de Cultura, nos apoiando, sempre dando as ideias, e que nos apoiou a reativar aqui os eventos no Memorial do Imigrante. E leve o abraço ao prefeito Dr. Dario, que amanhã estará aqui conosco, também é um grande incentivador da cultura, e tudo partiu da ideia dele. Então, leve o nosso agradecimento. Agradecer a todos os envolvidos, a Vetur, que é um grande parceiro, eu e o Célio aqui, nós estamos fazendo grandes eventos, junto à secretaria. Agradeço, Célio, pela paciência, por tudo que tem feito, pela Vetur. É gratidão da Associação Italiana estar presente. Agradecer também os demais envolvidos aqui no evento, a Amilac, Academia Metropolitana de Letras de Vinhedo, o Lions Club de Vinhedo aqui presente. Enfim, a todos que estão conosco participando, e também aos patrocinadores. Muito grato a vocês. Boa festa! Queria agradecer também a presença das nossas missas, que estão aqui, representam a nossa cidade em alguns concursos. E, dando sequência, vou passar ao vereador Mazinho, agradecer a Inês, ao Paulinho. Como o Juliano bem destacou, esse trabalho que a Câmara tem feito de incentivo à cultura e ao turismo mostra essa união, e o resultado está aqui. A cidade tem retomado muitas atividades. A gente retomou o desfile de 7 de setembro na rua, retomou o carnaval na rua, retomou a festa da uva, sabe? Então, muitas coisas estão retomando. E esse Festival da Primavera é mais um, e vocês são responsáveis por todo esse sucesso. Mazinho, obrigado. Olá, obrigado, Renato. Boa noite, boa noite a todos. Para mim é uma grande satisfação poder estar prestigiando esse evento e ver essa magnífica estrutura poder ser usada. A gente sabe que ficou muito tempo parado e hoje temos pessoas envolvidas aqui, como falou, turismo, aventura, as pessoas tentando fazer esse local movimentar, dar vida a esse espaço, que é um espaço do povo de Vinhedo, que é um espaço que é construído em memorial muito lindo. Então, eu espero que nós possamos, como parte política, ajudar no desenvolvimento da cidade e que esse local se torne realmente um local de atrativos, de festa para o povo vinhedense, que o povo merece. Então, o povo está de parabéns, todos os prefeitos, os senhores que estão aqui prestigiando principalmente, se não sejam os senhores aqui, isso não aconteceria. Então, parabéns mesmo a todos nós, ao povo vinhedense. Muito abraço a todos e uma boa noite. Boa suécia a todos. Vou passar a palavra ao presidente da Câmara, Paulinho Palmeira. Boa noite, gente. Tudo bem? Que noite maravilhosa. Olha, eu vou quebrar o protocolo, porque não dá. Aqui não está legal. Só tem a Inês embelezando aqui. Eu vou pedir para a nossa amiga Juju vir aqui, para as meninas da Tarantela. Cadê elas? Estavam lindas aqui dançando para nós. Estavam lindas ou não estavam, gente? O que é isso? Parabéns a elas, palmas a elas, que elas merecem mesmo, porque realmente... Meninas, fiquem mais do que à vontade, vocês... Com todo o respeito, foi linda a apresentação de vocês. Me permita, a Laís também ganhou uma competição de Miss aqui, representando a nossa cidade, não é, Laís? Sim. Qual foi mesmo? Eu sou Miss Brasil Tietinho e Miss Sideral. Olha que coisa linda. Parabéns, viu, Laís? Cadê a Juju? A Juju aqui, olha. A Juju está concorrendo também à Miss, não é, Juju? Miss... 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 Miss São Paulo, gente. Olha aí, uma salva de palmas para a Juju. É isso que nos faz a vida maravilhosa, né? Graças a Deus. E o Festival da Primavera, até estava falando, é o primeiro Festival da Primavera depois de 20 anos. É isso, não é, Juliano? O Juliano, o presidente do Contour. Em 1995. Em 1995, foi o último Festival da Primavera em Vinhedo, gente. Então, retomar isso é magnífico, é maravilhoso. Acho que todos que passaram aqui falando já destacaram a importância desse espaço e do mau uso dele, como sempre foi. Foi muito pouco usado esse espaço, infelizmente. E, de fato, a gente tem trabalhado para que seja retomado esse trabalho. Renato, eu estive falando com o prefeito hoje, era para ele estar aqui. Me permita, eu não estou representando ele, quem representou o Renato, mas, prefeito, você vai lá e falou Paulo, lógico que eu vou. Só que fizeram uma festa surpresa para ele, que o aniversário dele é amanhã, e ele não conseguiu vir. E ele falou Paulo, mande um abraço para todo mundo que está lá. Então, eu estou transmitindo aqui um abraço do doutor Dario para todos, que ele assim pediu. Então, fica transmitido o abraço às meninas também, tá? Você também, viu, Juju? Bom, gente, de fato, é isso que nós precisamos. Nós precisamos estar em convívio, né? O dia a dia da gente não é fácil, a vida é corrida. Passamos por um momento muito difícil, que foi a pandemia. As coisas estão sendo retomadas, graças a Deus. Vinhedo está num... Dados as devidas proporções, dados os devidos problemas que temos no dia a dia, é fantástico voltarmos às festas, como o Juliano disse. Festa da Uva, agora esta festa aqui, da Primavera, outras festas, o carrinho do Roleman. Parabéns, viu, Renato? Parabéns. Nós precisamos estar atuando aí sempre e colocar a nossa comunidade em convívio sempre. Isso aqui é nosso e nós temos que cuidar, trabalhar para que se mantenha sempre dessa forma e usar. Então é isso. Parabéns à secretaria, parabéns a todos os envolvidos, parabéns a vocês, meninas. Podem contar conosco lá na Câmara, sim. O vereador Mazinho está aqui hoje. Eu estou falando pela vereadora Inês, que ela está sem a voz, gente. Ela fez uma cirurgia, não é, Inês? Mas eu vou dizer uma coisa. Fala um oi, Inês. Boa noite a todos. Dá até medo. Pensou em casa? Boa noite a todos. Minha vice-presidente lá na Câmara. E, gente, estamos à disposição e que Deus abençoe todos nós que tenhamos um belo evento. É só esse final de semana. Avisem todas as famílias. Temos nossos comerciantes aí que estão trabalhando lá, e os todo mundo trabalhando, enriquecendo a nossa festa e, mais do que isso, enriquecendo a nossa cidade. Parabéns a todos nós, viu, gente? Que tenhamos um bom Festival da Primavera, não é, Renato? Que Deus abençoe todos nós. Meninas, obrigado, viu? Obrigado, Paulinho. Obrigado a todos. É emocionante, né? Olha que lindo o memorial ocupado. E também agradecer ao Sebastião Galo pela fonte. Quem conhece aqui o memorial, de ver aquela fonte funcionando, é emocionante. Agora fica o convite. Nós vamos fazer a chuva de pétalas, ali em frente, a parte do artesanato. E logo na sequência, temos aqui muito forró instrumental para a nossa noite. Bom festival e aproveite. O que é que vai ter? O que é que vai ter? Pessoal, eu tenho um microflônio aqui, só para saber. Você coloca o gol, que está com a poxia, o que vai ter a chave. Dá para receber 5 de área aberta, no ar, seque aí, no chão. Facente aí, para dar sorte. Contagem regressiva! Cinco! Quatro! Um! Dois! Um! 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 Tem papel também! Que dificuldade! Vou de trapé para o Guadalhão! Aqui! Peguei! Olha aí! Já fiz o pedido! E para o Duas! Escarina. Vamos! No, no! Não! Desc большitos! Não é desafio! Viva Primavera! Eu peguei uma pétala, é fora essa pétala! Não, eu só peguei! Peguei uma pétala! Peguei, peguei! Chegamos, sorte para a vinheta! Tchau!